Na final da Libertadores, isso aconteceu? Resultou nisso... E nisso... Ah, e nisso também. A parte controversa foi a expulsão. E é o que me fez pensar alguns possíveis motivos do porquê o juiz decidiu expulsar o Cuca. É isso... Aplausos Então foi esse o vídeo galera Parabéns Palmeiras pelo título da Libertadores E parabéns Santos pela ótima campanha E agora é um aviso galera Eu vou dar uma parada na série do BR Tunes Por enquanto que eu quero fazer algumas outras coisas no canal Como Contriboss BR, vai voltar Histórias da minha vida, vai voltar Gameplays eu também vou fazer Então é isso aí galera Deixa o like por favor, se inscreve E deixa um comentário falando o que eu posso melhorar nessa série Valeu, falou